A gente fala agora sobre o 2º Batalhão da Polícia Militar, em entrevista ao repórter Sidney Cardoso, gente, o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, o Major Ronaldo Moreira de Araújo, ele falou sobre a estratégias, planejamentos e metas aí para garantir a segurança pública aqui no nosso município. O Sidney tem as informações. Neste ano, a Polícia Militar de Três Lagoas mudou de comando. O Tenente-Coronel Mauro Ormai foi substituído pelo Major Ronaldo Moreira, que veio da cidade de Campo Grande e já atuou em várias áreas aqui na região do Estado, na segurança pública. Inclusive, eu estou aqui com ele agora, a gente vai conversar um pouco para conhecer um pouco a trajetória e a sua chegada aqui em Três Lagoas. Major Moreira, conte um pouco para a gente sobre a sua trajetória de carreira até chegar aqui em Três Lagoas para assumir o 2º Batalhão da Polícia Militar, por favor. Bom, eu entrei na Instituição Policial Militar em 1998, como soldado em Naviraí. Fui para Campo Grande, trabalhei na companhia, então companhia de trânsito, à época. Passei no concurso para sargento, fui sargento da instituição na Segcoi, que era a companhia independente de gestão de crises e operações especiais. Fui para a academia de oficiais, retornei no BOPE, trabalhei no BOPE até o final do ano passado, quando recebi a grata missão de vir comandar o Batalhão de Três Lagoas. Major, quais as suas primeiras impressões sobre a estrutura da Polícia Militar aqui em Três Lagoas? Bom, quando recebi a missão do nosso comandante-geral em comandar o Batalhão de Três Lagoas, rapidamente comecei a fazer levantamento a respeito da cidade sobre a segurança pública aqui do município e a impressão, não é impressão, mas é um fato que Três Lagoas é uma das cidades mais seguras do Brasil para se morar. A Polícia Militar, a Polícia Civil vem fazendo um excelente trabalho na prevenção aos crimes e na repressão imediata aos crimes também. Então, hoje, Três Lagoas está em um excelente patamar relacionado à segurança pública, tendo, inclusive, reduzido o... Eu digo que hoje o crime mais comum é o furto e está em uma queda exponencial a respeito da diminuição desse crime. caiu 31,75%, houve essa redução do ano de 2023, desculpa, do ano de 2022 para 2023. Então, Três Lagoas tem uma segurança pública excepcional e a tendência é melhorar. O senhor atuou por muitos anos no BOPE, que acho que a operação deve ser um pouco mais densa, e ainda mais na capital. Qual a sua avaliação agora, a sua linha de trabalho para atuar aqui em Três Lagoas? Sim, a Instituição Policial Militar nos prepara para trabalhar em diversas áreas. Como nós sabemos, a Constituição Federal impôs a Polícia Militar como missão a preservação da ordem pública. Então, diante dessa árdua missão, eu tive por 18 anos trabalhando nas operações especiais do Estado, que é a responsabilidade da Polícia Militar, a questão das crises policiais. Porém, a instituição nos prepara para comandar todas as áreas de atuação da Polícia Militar. Então, eu fui preparado pela instituição, me preparei para assumir o comando de um batalhão. Três Lagoas tem se tornado ainda mais um grande polo industrial, muitas empresas vindo para cá, aumentando a população, e também é interligada com muitos estados, o Estado de São Paulo. Qual a sua estratégia para atuar aqui, principalmente que Três Lagoas acaba sendo um tráfico de drogas aqui, é um fluxo grande aqui. Qual a sua estratégia de planejamento para atuar nessa questão? Sim, a segurança pública como um todo, e como eu disse sobre a nossa missão constitucional, que é a preservação da ordem pública, a Polícia Militar, apesar de receber essa missão, a Polícia Militar não é uma ilha. A gente não consegue andar muito e não consegue ter forças se a gente não fizer uma integração. A estratégia principal é a integração com a comunidade, a integração com outras instituições que atuam tanto na prevenção primária, quanto na prevenção secundária e na prevenção terciária. A intenção é a gente criar uma estratégia de envolvimento social para a gente combater os indutores da criminalidade, e, principalmente, na questão da área social. A nossa instituição, ela prepara muito bem seus policiais. O treinamento, ele é de outurno para atender a população de Três Lagoas e a população sul-matogrossense. Então, eu digo que a Polícia Militar tem o suficiente para atender e para garantir a segurança de Três Lagoas. Estratégicamente, eu não posso dizer para você o quanto nós somos, não posso dizer o que nós temos, mas posso garantir que Três Lagoas está em boas mãos relacionado à nossa instituição Polícia Militar. Ok, Major, muito obrigado aí pela sua entrevista. E a gente finaliza aqui, esse momento, conhecendo aqui o novo comandante da Polícia Militar de Três Lagoas. Desejamos uma boa gestão a ele e a toda a equipe da Polícia Militar. Voltamos com vocês aí no estúdio.